Rox, Gala, Batata de Kabum e Binko da Pestê. Bonita a skin do site, hein, mano? Filho da mãe, bonito. E aí, quem é o Izada? Doze meses que definitivamente não são doze semanas nem doze dias e são muito mais do que doze momentos, não é mesmo, velho? E aí, mano, como é que foi o final de semana? Quanto sucesso eu preciso ter pra ganhar o set de papelão? Mano, eu não sei exatamente como é que tá funcionando, pra ser bem sincero, mas é de acordo com a sua quantidade de tempo fichas resgatadas, o Crazy Joe. Quanto mais tempo fichas você pega... Oi, Vicky? Ai, vida do Scheller, você viu? Caralho, seis mil de vida, filha da desgraça, mano. É aquele Scheller de teletransporte nojento, chato, que fica sendo chato, né, velho? Deixa eu ver quem é esse maluco. Esse cara aqui não é qualquer um, mano. Gala de Retour. Esse cara aqui não é um cara qualquer, velho. No level 100 já ganha? Já peguei um seis set de papelão. Ô, Natan, cuidado com esse bagulho de ficar farmando set de papelão, que tá dando ban, viu, mano? Reza a lenda que isso daí tá dando ban, mano. É um erro da Ankama, tá ligado? Não é culpa do jogador, mas... Infelizmente, quem tá tomando ban é o jogador, não tem jeito. Salve, salve, mano! Seja bem-vindo, Rocha! Valeu pelo follow, irmão. Tudo bem contigo? Joga Zundofito, mano? Quadrante, sincro, soco de Scheller, não botou a trap, vai bufar os camarada. E é isso. Só matar aquele Quadrante era. Ele está de retorno espontâneo. Foda, é matar aquela porra na casa do capeta, mas o Gelatino talvez chegue. Eu vou te chamar, vou pro Falcance mesmo. É isso, Gela. Mata o Quadrante aí, que o Scheller não leva ninguém, pelo menos não, com muita facilidade. Então, leva um pouco, mas sem o Quadrante conflito. É, Natanzinho, cuidado, mano. Ô, mano! Quem é que queria o... O Machado Zotti, velho? Quem que tinha falado, mano? Falei que ia dar, não esqueci não, velho. Foi o Link, né? Ô, Link, me lembra, caralho. Cadê você? Fala, mano. Eu já joguei dovos há muito tempo. Eu estou aqui pela nostalgia. Aí sim, hein, mano. Pô, fico feliz, velho. Obrigado demais pela presença, mano. Atualmente você joga algum outro game, cara? Já considerou voltar pro Doppinhos? O jogo está incrivelmente bom, mano. Seja, dá um soco no Geli. Sem machucar muito. Soco de carinho? É, um soquinho, só na morte. O Sarge não vai pegar ele, não? Ah. Pode pegar, mas... É importante matar o Quadrante. Não, dali mesmo. É boa, nossa. É boa, nossa. É boa, nossa. O Geli não me deu PA? Oi? O Geli me buffou PA? Buffou. Ok. Fez do Sarge, malandro. Tá com visão lá já, Léo? Que isso, Vicky? Como assim? Ei, Crazy Joe! Cuidado, daqui a pouco tu faz que nem eu. Fica vendo uma gola jogando e volta a jogar o game. Tem que voltar, né, velho? A vontade é grande? Aí sim, Rocha. Qual que era a sua classe, mano? Qual que era a sua classe quando você jogava? Quem é aquele full batalhador? Bicho da cumpra é pelão. Então, eu não sei quem que é esses malandros não, velho. Mas é... Não é jogador qualquer, eu acho, mano. Abatatar, Kabum. Bincolapeste. E o Roxgala, mano. Belo... Belo chela, bonito. Todo valor, eu chute uma vez. Falta tempo pro Dwarfus. Perfeito. Bom, beleza. Deve ser famoso com o Nickfake, é bem provável, mano. Bom, o Gelatina matou o quadrante do Shellor adversário, tirou dois pontos de ação do site do Rolvlarge e também atrapalhou um pouco o Shellor a trazer alguém. Mas ele também acabou ficando... Ah, não tem jeito, acaba ficando mais ruxado. Mas qualquer coisa a gente ruxa pra todo mundo também, porque... Sim. Foi, tem jeito. Ruxa levar, levar... Dá pra levar ele, né, mano? Bota uma cenoura, dá pêndulo, retor espontâneo, traz e... Não, leva, mas não pra tão longe, né? E o melhor é que ele levaria, provavelmente, de qualquer forma, mano. Tem jeito. O lado bom é que assim, pelo menos, tirou quatro AP dos cara. O alcance dele é pequeno. Ele tem... E outro eu trago. Aí eu trago. Ele tem três de alcance na build, passa com alguns PA ali no Shellor. Aí, ó, tá vendo? Não sou só eu que passo com PA. Aí eu vi que já pula na runa de fogo, vai botar no estado do ar a cenoura, vai puxar o Gelatina de volta pra cima. E é isso. Salve, dê, dê cachê. O cara tá falando que tá alagado. Não é só você, são todos os ruins. O cara tá de batalhador, Guilherme. O ruim é ele, né, tanto? Em algum momento, pelo menos, ele não foi, né? Ou foi também, velho. Batalhador, às vezes... A essência quer dizer que o cara ganhou um campeonato, mas... Não é todo mundo que tem batalhador que ganhou um campeonato também. Assim como não é todo mundo que tem o campeão que ganhou o gol, tá, né? Vamos ver o Robard. Já vem pra cima do Gelatricas, vai dar duplo erosão. Vai tirar uns PAzinhos de cria, não tem jeito. É maluco, eu diria. Será, Vitor? Eu nem sei o que eu vou fazer, mano. Bateu muito esse puto, velho. E aí? Cooper mesmo? Cooper não, pelo amor de Deus. O... De novo, não. Ai, passei com a peta, né, igual o Choros, tá? Mas ok, mandei um dano no home, joguei ele aqui pro lado e... Tá um pouco longe do time, o sincrimo tá crescendo. Sai, gente infectou o guardião. E vamos ver como é que segue. Tá batendo tudo que tem direito. Tá batendo tudo que tem direito. Muito afirma aí, dragão. Não morre, não. Oh, filha da desgraça, Ziquei, a porra do dragão. Gelatina tá com 3.600 de vida máxima, porém, para a nossa alegria, ele joga agora. A imagem dos caras, nesse momento, tem duas árvores e uma invocação. E duas invocações, aliás. Eu preciso pegar uma água pra tomar um Dorflex aqui, porque eu tô com muita dor nas costas, galera. Pera aí. E aí Tchau. 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 Aí o trono do Bruno nem voltou ainda. GG essa aqui. Caralho O que está acontecendo aqui? Ah Foi mal Caralho Caralho Vez da Saj Ele saiu de moto do Saiu no meio da partida porque eu fui tomar remédio Tomou a gente deu nas costas, mano Milita, Vic Eu fui tomar remédio, mano Os coadores portaram as costas, né? E vai puxar o Jedi Mas é bom porque Ele pensou melhor Se ele puxasse, o Jedi ia ter visão do Hulk 3 mil de vida no Robloge Robloge não tem danada 2k de vida no Vick 2k de vida no Gela É isto O que é isso? Uma coisa maratona? Porra, vim no desespero para jogar Já estava maluco E vai puxar o Jedi Lava o Gelatricas Neste momento ele tem o Tofu dourado e o Tofu albino em campo Tica-raga-tica-tica-frain Tica-raga-tica-frain Oi, Jelic Jujo de mim Jujo de mim Jujo de mim Tô sempre que o Jelic me joga pra longe, Jelic O Shaler provavelmente puxa de volta Provavelmente Ele inclusive deixou a Inflavio aqui pro Shaler se encrar Ok Nós não estamos batendo nada por causa da resistência Fez o Vick Você podia fazer mais PvE, Mago, pra me ajudar? E ajudar o Rocha também? Algum chave pra eu aprender a jogar? Rocha, se você quer personagens sem muita complicação e divertido de jogar Eu diria que você pode pensar pelo Krah Pelo Yop Ecaflip também, é legal São personagens bons Não tem muita dificuldade Que Lorf, talvez São personagens bons e tranquilos de aprender Mas depende muito do seu gosto, mano De verdade, eu acho que Vale você jogar com aquele tipo Por qualquer que seja o motivo Chame o seu interesse, tá ligado? Desperte o seu interesse Salve Danilão, bem-vindo, mano Eu gosto de Zranja de Sacra Que bate muito na punição É, o Sacra Pra trazer o roubo de volta e dar pro Jelic Que brabo Posso fazer isso Eu só tenho 4 AP, mas vamos ver Caraca, como é que eu vim pra aqui? Que maneiro Tá bom Tá na visão do Jelic Não mais O cara tá de novo Ok Corri do Assad Já bufei o sincron novo Trouxe o roubo Corri Fé 2 mil de vida pro Vicky 2 mil de vida pro Jelatina E 2 mil de vida pra mim Curiosa É Sazda, né, mano? Batendo todo mundo Tranquilo Esse jogo tá uma porra Esse jogo tá uma porra, Jelatina Puta que pariu Olha o Rosila É hoje E hoje que o Vicky não quis jogar comigo Ah, porra O curioso é quando ele quer, né, o Rosinho É aí que... A gente jogou, Rosinho Por que a Gerdon quis, Rosinho? Explica pra nós O que aconteceu A gente jogou Ai, caralho Sai da live e volta Deve aparecer no chat pra você compartilhar a sua inscrição com uma mensagem O Danilão tá tentando... Foi resub, Danilão? Se não apareceu aqui pra... Não apareceu que eu dei o Prime Ô, mano, faz o seguinte Fecha a live mesmo Volta de novo nela Aí vai aparecer uma notificação em cima do chat ali Compartilhar aniversário de inscrição Aí, ó Agora sim TMJ pela sua humildade, Magão Obrigado, meu querido Obrigado pelo carinho, velho Humilde é você que tá aqui, mano Fazendo companhia, ajudando como pode, né, velho Muito obrigado, velho Muito obrigado pelo carinho, Danilão Três meses, hein, mano Chegou no cubo colite, velho Aquele cubinho que tá relaxado Tem jeito Boa noite, Peginorta Seja bem-vindo Fecha a live no abo nunca mais Olha os caras, né, mano E minha chat, né, velho Tusti Criou 359 óbios regenerativos magistral pra você Voltou 27k de pepita na economia Ai, ai, tem pores Pô, velho Arrebentou o roubo Caralho, hein Será que esse roubo aqui vai pro chapéu daqui a pouco, mano 954 de vida para este corno E o dever do Shellor Ali E o Ali agora É tirar todos os pontos de ação que ele puder do Vick Eu espero muito que ele se enrole com isso Jogou o próprio roubo large pra trás 11 AP, 6 PM e um Dream pro Rox Gala, velho Ele tem um sincrim ali que tá brigando Ficar com o grandaço, né Colocou uma desincronização Ativou ela com o Tofu Foi pra frente, foi pra cima Vai jogar o Vick pra trás E é isso Aí não mudou nada, né, mano A simetria aí, porra Mas ali foi bom que ele tirou o P.A. dos dois Com a ampulheta, né Tanto do Gelatina quanto do Vick Aliás, não O Gelatina não tava em Telefreg Então nem triscou nos P.A. do Vick O Vick tem 10 P.A.s agora 7 PM de movimento e um sonho O Vick já deu aquela travessia avançando São 6 pontos de ação ainda Vai pegando visão lá no Roblard O Roblard vai ter marfim em 4 golpes Entra o primeiro dano O Vick se cura um pouco São 4 P.A.s pra ele Tem o famoso Vick, só na reta, né Ih, caralho Matou no arco ronche Beleza, estamos no game, velho Estamos no game, mas a próxima a jogar É justamente a Margita dessa Sage aqui E ela tem mais P.A.s agora Porque eu havia dado confusão pra ela, né Então Situação um pouco complicada, velho Também tem muita escolha, né Bater nela Você não consegue matar aquela louca, né Louca tá onde? Ali do lado tô foda 112 de vida God Bati mais um Tecno Massage Mandei a louca de chapéu E é isso Buffei o Syncro com um segundo buff já, mano Valeu, Vick nem tinha visto a louca Bom, a Sage ainda me infectou Tem eu e o Vick infectados nesse momento O Gelatina respira aliviado ali no cantinho E é isso 3 e 2 a nosso favor, mano Sem o Técnico, o Vick não consegue A Sage ainda bateu ali em vagabundo Se curou pra um caralho Eu tô morrendo Mas só o Sage bate Esse é o... Esse é o lado bom, né Será que vale o Gelatina botar esse chão em gravidade? A gente fica agora não precisa Tá muito longe do Syncro Ele não consegue Syncrar É, ele não tá de terno, né Não Mas mesmo se tivesse também Ele pode se preparar pro próximo turno Ele vai dar feina temporal nesse turno Trocar com aquele quadrante Tirar uns P.A. nossos E... Ele tá Syncrado próximo Leu o que eu disse? Foi o que ela disse Eu tô raiopado pra jogar com Feca do Vick De escorbuto E ele me deixando de lado Que mentira Boa, tem esse detalhe, né, Rosa? Eu nem craftei meu escorbuto ainda, mano Eu sou uma piada pra você, João Fernando Rosinho Preciso fazer alguma coisa, mano O Luiz Corbuto é uma piada pra mim Não tem jeito Qual a dica pra... Quem não tem profissão nenhuma opada? Por onde começar E como progredir nos níveis? Cefão Hoje, por exemplo, é um bom dia Pra começar a opar uma profissão aí, mano Seja ela qual for Porque tá tendo bônus de almanacs Pra economia de recurso e tal, né Então... Você vai recuperando 15% ali De algum recurso das receitas, né O que é muito bom, mano Olha o gelatino, isolou bem o chelo Deixou de gravidade E é isso Agora, profissões boas de upar, mano Depende Se você não quer investir muito dinheiro Profissão de coleta São as que tenham menos investimento Uma profissão que upa Em paralelo ao seu farm no PVM Por exemplo Caçador Essa é muito boa, mano Porque você só precisa colocar lá Uma arma de caça E matar os mobs Do level referente aí Ao seu level de profissão Será que a gente mata o Sajvik? Nossa, não A gente não tem muita escolha Será que a gente não mata? É, vamos tentar Qualquer coisa Trevendo na minha trap Please Pra eu ganhar um peazinho Bom, sincrando Talvez ele morra assim Se bobear ele morre Termina com esse guardião aqui Certeza? Absoluto Terminando simetria Aqui eu já vou usar ele pra sincrar E o resto eu bato De um jeito Tá, tô no marfim Senhora, você tem nova terra Coisa boa Nossa, vai dar certinho Não sei se vai Acho que eu não matei Eu confio Ufa Ok 3v1, né? Mas eu tô morto, né? Eu morri Só que aí é 2v1 O Schellner não bate Ele só bate pela maldição É Será que ele não bate 400 tolas? Bom, pelo menos Não Tá aberta pra ele Mas ele até aquele sincrim lá Que pode ser perigoso, né? Mas eu acho que tá de boa ainda Tá muito longe pra ele Vick mais 2, Coliseu Coloca na conta do Maestro Vick é moço Essa foi do Bruno O guardião Eu já não tinha pensado Você tá de sacanagem, né? Ah, e você tá de sacanagem Doideira Eu vou onde pra pegar o machadinho? Zap as trubi, ô Link Qual que é teu nick lá, velho? Fazendeiro, por exemplo Opa, ela sempre Só na colheita de recurso Cara, colheita e craft, né? O fazendeiro de craft também Os pães e os doces Pensei de um Civic E ainda trava às vezes É, faz parte, mano Não tem jeito Não tem jeito O bagulho trava mesmo